Bom dia, bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano do Colégio Castro Alves. Professor Robins, disciplina de geografia. Estamos em mais uma aula. Agora, para nós finalizarmos o nosso capítulo 5, de recursos naturais na América e na África. Eu gostaria que vocês acompanhassem o meu raciocínio na apostila, página 31, no nosso tema principal da aula de hoje, Territórios Nacionais e Interesses Internacionais. Bom, de acordo com a sugestão que o professor fez na terça-feira passada na postagem do Positivo ONU, vocês deveriam fazer uma leitura dessa página 31 aqui até a página 36. E esse tema, Territórios Nacionais e Interesses Internacionais, ele fala um pouco sobre como o continente americano e africano despertou o interesse de algumas metrópoles lá durante o período colonial e mesmo após a independência dos territórios americanos e africanos, quais são os interesses de alguns países, principalmente de nações mais desenvolvidas, em explorar, em estabelecer regimes de parceria econômica com países da América e da África. Porque algumas das nações mais desenvolvidas do mundo, como elas enxergam o continente americano e africano, alguns países da América e alguns países da África, como futuros parceiros comerciais, principalmente do fornecimento de matérias-primas. É semelhante ao que ocorria no período colonial, mas com esses países já independentes, você não tem aquela exploração, e sim você está no regime de parceria comercial. Tá bom, pessoal? Então é muito importante esse tema para a gente discutir. Vai ser uma aula mais debatida, mais dialogada comigo e com vocês. Tá bom, galera? Então participem, perguntem, tirem dúvidas, tá bom? Tranquilo, pessoal? Galera, aqui nessa página 31, lá nesse último parágrafo, tem uma citação muito importante, muito interessante, porque a apostila chama a atenção de um contexto histórico de meados do século XIX. Vamos relembrar uma coisinha, galera, que nós trabalhamos o ano passado, no sétimo ano. Pessoal, o continente americano, ele foi colonizado pelas metrópoles europeias no período das grandes navegações. Lá no século XVI, XVII, a América foi um continente colonizado, primeiro que a África, em relação à extração de recursos naturais. Só para vocês terem uma ideia, Portugal e Espanha, e também a Inglaterra, mas principalmente Portugal e Espanha, os grandes protagonistas no período das grandes navegações, lá do século XVI e XVII, conquistaram primeiramente terras da América. A chegada dos portugueses e espanhóis na América deu início a um intenso processo de colonização, lá a partir dos anos 1500. Vamos tomar como caso o exemplo brasileiro. Então, a América foi o continente primeiramente explorado pelos europeus. Essa forte exploração econômica, a extração de recurso natural, ele aconteceu primeiramente de uma forma muito mais forte na América do que na África. Enquanto o continente americano sofreu uma forte exploração econômica e colonização europeia, a partir do século XVI, a África só foi sofrer uma exploração econômica de recurso natural no século XIX. Mas eu quero fazer uma observação para vocês. Tomem cuidado, porque a exploração econômica de recurso natural na África ocorreu no século XIX. Mas não vamos esquecer que o tráfico negreiro, que foi uma exploração econômica de vidas humanas, já acontecia intensamente a partir do século XVI, muito intensamente a partir do século XVI na África. Então, falando de extração de matéria-prima, a América teve uma colonização muito antes da África. Enquanto na América os europeus extraíam matérias-primas e recursos naturais desde o século XVI, a extração de matérias-primas e recursos naturais na África só ocorre no século XIX, no período que nós chamamos de neocolonialismo ou imperialismo europeu. Neocolonialismo, que foi uma nova colonização já do continente africano. Por que os europeus começaram a explorar recursos naturais com mais intensidade na África só no século XIX? Bom, porque todas aquelas suas colônias da América já estavam passando por processos de independência. Então, pessoal, prestem muita atenção nesse último parágrafo da página 31. Em meados do século XIX, enquanto países da América haviam passado por séculos de colonização e a maioria já havia conquistado a independência, os territórios dos povos africanos e recursos naturais permaneceram sob a administração dos nativos. A exploração do continente por potências estrangeiras até então havia subtraído sobretudo recursos humanos. Isto é, enquanto na América nós já tínhamos uma exploração econômica muito forte desde o século XVI até o século XIX quando as colônias ficaram independentes, na África a exploração econômica foi muito intensa a partir do século XIX em relação a recursos naturais, mas não podemos esquecer que o continente africano já fornecia mão de obra escrava desde o início da colonização na América. Então, veja que interessante, prestem atenção aqui no professor, o continente americano foi explorado primeiro pelos europeus, exploração econômica intensa, só que no século XIX Arthur, páginas 31 e 32, só que no século XIX as colônias europeias na América ficavam independentes, certo? A África até o século XIX fornecia escravo para a América. Os europeus capturavam os escravos na América e levavam na América para trabalhar com mão de obra. Então, até o século XIX a colonização europeia na América era muito forte e a África só fornecia escravo, certo? Quando as colônias europeias na América começaram a se tornar países independentes e houve o fim do tráfico negreiro, o que os países europeus pensaram? Caramba, as minhas colônias na América já começavam a se tornar independentes, eu perdi territórios na América. Eu preciso de matéria-prima agora para as minhas indústrias. Onde eu vou buscar essas matérias-primas? Onde eu sempre explorei escravo. Onde eu sempre escravizei. Mas com o fim da escravidão eu continuo precisando de matéria-prima. Na América não dá mais. Porque está tudo independente. Vou para a África. Exatamente, Matheus. Matheus, tinha mão de obra escrava bem antes da chegada do homem branco. Então, porque tinha os próprios africanos se escravizavam. Isso justificava o europeu lá e traficar? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Eu entendo que você fez apenas uma constatação. Eu espero. Mais ou menos como assim, Matheus? Você está justificando a escravização, o tráfico negreiro? Ei, aqui eu. Está me perguntando? Pode. Pode falar, Matheus. Eu não estou justificando, muito menos parafraseando o que o mundo diz sobre a escravização. Mas que bom. Tico feliz de saber, Matheus. Sim, é uma coisa ruim em todos os parâmetros. Mas o que eu quero dizer é que desde o início da chegada do homem branco no continente africano, os africanos já se escravizavam. Mesmo os homens se escravizavam, não virou uma justificativa para o homem branco escravizar. Eles também. nem foi o que eu quero dizer com a minha afirmação. Ok, Matheus. Perfeito. Isso aí. Já havia já havia uma toda uma questão quase que cultural entre povos dominadores e povos dominados nativos dentro da África. Exatamente. Só que isso, como você colocou na observação, isso serve de exemplo para os outros alunos. Isso jamais poderá justificar o tráfico negreiro dos europeus para a América. Tá bom? Jamais poderá justificar. Ah, porque eles se escravizavam entre eles, eu vou lá e vou traficar as pessoas. Jamais. Muito boa observação, Matheus. Eu fico muito até preocupado, mas eu gostei da sua colocação, porque, infelizmente, a gente observa muita gente justificando o tráfico negreiro da África para a América, porque, ah, mas eles já se escravizaram, o que tem a ver ir lá e buscar e continuar mantendo o tráfico negreiro. Então, isso é muito sério. Então, eu fico muito preocupado, mas que bom que você colocou essa observação, Matheus. Beleza, galera. Então, essa leitura da página 31 e 32 é importantíssima, vocês precisam estar muito atentos em relação à América e África, nos interesses internacionais na época das suas respectivas colonizações. A América foi colonizada primeiro e a África fornecia escravos. O europeu traficava o escravo da África para servir de mão de obra forçada na América. Quando as colônias americanas se tornaram independentes, os europeus perderam suas colônias, o tráfico negreiro foi abolido, a escravização no Brasil foi abolida teoricamente pela Lei Aure em 1888 e, de certa forma, os europeus precisavam de matéria-prima para as indústrias. Vamos lembrar que em meados do século XIX as indústrias europeias estavam a todo vapor, perderam a boquinha na América, começaram a explorar economicamente o continente africano. Então, uma das diferenças da América e da África no sentido de colonização é que a América foi explorada economicamente primeiro no que diz respeito a recurso natural, porque a África já fornecia escravo. Mas, economicamente em relação a recurso natural, a África foi colonizada, foi explorada depois, já na segunda metade do século XIX, porque os europeus precisavam de matérias-primas na sua indústria. A própria página 32 da Cochila, no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, fala do colonialismo na América e o neocolonialismo na África. Isto é, o que é um neocolonialismo? O primeiro colonialismo foi os europeus na América, quando os europeus foram explorar recurso natural da África no século XIX, foi chamado de neocolonialismo. Beleza? Pessoal, alguma dúvida sobre esses interesses coloniais europeus na América e na África? Na América século XVI e na África século XIX? Maria Luísa, tudo tranquilo? Então, vocês precisariam ter feito essa leitura para entender tudo o que eu estou discutindo com vocês agora. Tá bom? Vamos para o século XXI. Finalzinho da página 32. Né, pessoal? No século XXI, nós já temos aí outros interesses, interesses de outras ordens, tanto na América quanto na África, né, pessoal? Hoje nós temos muitos interesses dos Estados Unidos em países da América como fornecedores de matérias-primas. hoje nós temos muitos interesses dos chineses no continente africano, também na obtenção de matérias-primas para suas indústrias. Mas, diferentemente do que era feito lá atrás, tanto Estados Unidos quanto China, eles não vão apenas nos continentes americano e africano para explorar a matéria-prima e levar para os seus países. eles muitas vezes realizam investimentos, deslocam filiais de suas empresas para produzirem nesses continentes. Não é somente a questão agora de levar a matéria-prima para as suas indústrias. Não. Hoje você tem indústrias americanas, indústrias chinesas produzindo dentro do continente americano e dentro do continente africano. Não é mais uma questão de lá retirar a matéria-prima. É de produzir localmente, produzir a custos mais baixos. Investir, realizar investimentos dentro desses continentes com suas empresas dentro desses continentes para obter vantagens. Tá, pessoal? Então, na página 33 nós temos aqui dois exemplos de interesses estrangeiros na América e na África. Não sei se vocês fizeram essa leitura. interesses principalmente da China na África e também na América Latina. O que os Estados Unidos fizeram lá durante o século XX instalando empresas no continente americano, na América Latina, muitas filiais de multinacionais na América Latina, hoje a China faz na África, tá, pessoal? Então, assim, o que os Estados Unidos fizeram durante toda a segunda metade do século XX no Brasil e em outros países da América Latina que era o quê? Instalar filiais de empresas multinacionais norte-americanas na América Latina, produzindo industrialmente a custos mais baixos e lucrando com isso, hoje nós temos o quê? Os chineses, por exemplo, ampliando seus interesses em instalar empresas tanto na África quanto na América Latina, tá, pessoal? empresas na África e também continuando a explorar matéria-prima na África. O primeiro texto da página 33, pessoal, ele é muito importante porque, ó, na África, China busca mais que matéria-prima. Então, os chineses não estão somente preocupados em extrair matéria-prima no continente africano hoje. Hoje, né, continente africano, não mais com antigas colônias e sim com países independentes, assim como a América, mas os interesses chineses na África não é mais somente de extrair matéria-prima. A China, pessoal, além de acordos para extrair matérias-primas no continente africano, tem projetos de infraestrutura. O que seriam esses projetos de infraestrutura? Os chineses estão investindo na construção de ferrovias, de rodovias, de usinas para geração de energia elétrica dentro da África. Ah, mas por que eles são bonzinhos para o continente africano? Não, porque eles têm interesse o quê? Econômico nisso. Os chineses investindo na melhoria de infraestrutura em países africanos, obviamente, isso ajuda o quê? Os seus interesses comerciais na exploração e no transporte de matéria-prima do continente africano para as indústrias chinesas. Ah, eles roubavam matéria-prima como no período colonial, neocolonial? Não, eles não roubam mais das colônias, que hoje nem colônias mais são. Mas eles o quê? Pretendem estreitar laços comerciais, acordos comerciais com o país africano. Vamos lembrar, pessoal, na época da colonização da América e da África, quando eram colônias, a matéria-prima, os recursos naturais, eram, entre aspas, eu posso afirmar que eram roubados. As metrópoles europeias iam lá e extraíam esses recursos, sem, muitas vezes, pagar, compensar em nada as colônias americanas e africanas. Quando essas colônias se tornam um país independente, aí você não tem como mais explorar a força, sim, você tem como estabelecer uma relação, uma parceria comercial, e é isso que os chineses estão fazendo na África hoje. A China nunca colonizou a África como a Europa fez, tá, pessoal? Como os europeus fizeram. Hoje eles querem, o quê? Estreitar laços comerciais motivados aí por interesses econômicos, então os chineses querem construir ferrovias, querem construir hidrelétrica, querem construir sistema de transmissão de energia, não é porque eles querem ser bonzinhos com os países africanos, porque eles têm interesses, o quê? Em melhorar a infraestrutura para conseguir firmar acordo comercial para que esses países africanos forneçam matéria-prima para as indústrias chinesas que crescem cada vez mais, beleza? Então o primeiro texto fala sobre isso. O segundo texto fala sobre o interesse chinês na América Latina. A China acelera plano de expansão, estou na página 33 da Pochila, a China acelera plano de expansão no Brasil e na América Latina. Então os chineses, a minha China já é o primeiro parceiro comercial do Brasil, então os chineses são os nossos maiores parceiros comerciais, isto é, o Brasil tem relações comerciais com a China muito maiores do que com os Estados Unidos. Hoje, a China já é o nosso principal parceiro comercial em relação à exportação e importação de matérias-primas ou mercadorias, superando os Estados Unidos. E a China tem interesse na economia brasileira, tem interesse em abrir indústrias chinesas aqui, tem interesse em obter vantagens para se produzir no Brasil, tem interesse nas nossas commodities, nas nossas matérias-primas, certo, pessoal? Então, esse segundo texto fala sobre isso. É bom para o Brasil? É bom por um lado porque os chineses tendem a melhorar a nossa infraestrutura, a investir em melhoria de infraestrutura no Brasil, mas nós temos que tomar cuidado para não entrarmos numa relação de dependência muito forte econômica da China. O Brasil ter parceria comercial com a China é legal? É, mas a gente tem que tomar cuidado o seguinte, a gente pode vender para a China e comprar da China, mas temos que ter cuidado com a maneira como nós vamos estabelecer esse acordo comercial para que o nosso país não seja invadido por produtos chineses, ah, porque produtos chineses não prestam, não é isso, mas temos que ter cuidado para que a indústria chinesa não entre muito forte no Brasil, que quebre a indústria brasileira, gerando desemprego, é isso que o Brasil tem que abrir o olho quando for estabelecer relações comerciais com a China, a gente não pode desnacionalizar a nossa economia, a gente não pode depender muito somente da China, porque se a China quebrar, acontecer algum problema, a gente quebra junto, tá, então é legal, continuar a parceria com a China, mas devemos ampliar nossas parcerias comerciais com outros países também, tá, pessoal? Na página 34, o texto fala sobre desafios do desenvolvimento, né, quais são os principais desafios do desenvolvimento de países latino-americanos e africanos, por que que eu falo latino-americanos? Porque Canadá e Estados Unidos não entram nessa nessa análise, Canadá e Estados Unidos são os únicos países desenvolvidos da América, né, todo o restante que é a América Latina ou são países subdesenvolvidos, né, ou são emergentes, tá, pessoal? Então, muita atenção nisso, tá, a gente já tinha até discutido isso em sala de aula lá no Castro Alves mesmo, quando a gente estava em sala. Então, pessoal, o que eu quero que vocês prestem atenção, nessa página 34, é, América e África tem uma riqueza natural muito grande, tem muitas matérias-primas, tem muitos recursos naturais, mas isso não se refletiu em independência econômica. O fato da América Latina e do continente africano, né, possuir muitos recursos naturais, isso não significou que eles se tornaram, isso não significou que eles se tornaram países ricos, né, independentes economicamente de outros países, tá, pessoal? Por quê? Com exceção do Canadá e dos Estados Unidos, todo o restante da América e todo o continente africano, mais uma vez, com exceção do Canadá e Estados Unidos, que são as únicas economias desenvolvidas da América, todo o restante da América, que é considerado América, o que é a América Latina? É todo o continente americano, exceto os Estados Unidos e Canadá. Então, tirando os Estados Unidos e Canadá, todo o restante da América é a América Latina e são países subdesenvolvidos e alguns emergentes em desenvolvimento. Então, galera, toda a América Latina e todo o continente africano, apesar de possuírem muitas riquezas naturais, isso não significou que eles cresceram economicamente em um patamar muito grande, não. Ainda tem muita dependência econômica. Por quê? Porque a maior parte das exportações da América e da África são de quê? Comodities. Exatamente, até hoje o Brasil não é 100% independente em relação às partes, em relação aos setores da economia. A maior parte da exportação dos países americanos e africanos são de commodities. Vocês lembram que são commodities? Eu cheguei a explicar, eu tenho quase certeza que eu já expliquei isso lá na sala de aula, quando nós estávamos reunidos, que saudades, da nossa sala de aula lá no Colégio Castro Alves. Beleza? Lembram disso? O que são commodities? São matérias-primas de exportação. São matérias-primas de exportação, agrícolas e minerais, tá, pessoal? Então, no segundo parágrafo da página 34, eu queria que vocês destacassem isso. A riqueza natural dos países africanos e americanos não se converteu em dependência econômica, com exceção do Canadá e dos Estados Unidos, né, pessoal? Hoje, a maior parte dos países africanos e americanos apresentam o quê? Suas balanças comerciais fortemente dependentes de atividades ligadas ao setor primário, como produto agrícola e mineral, que são chamados de quê? De commodities, né? Que são amplamente exportados, que são matérias-primas, agrícolas e minerais de exportação. lembra que são commodities? Eu acho que eu já expliquei isso pra vocês. Lá na sala de aula. Matheus falou, se os Estados Unidos entrassem em guerra com a China e o Brasil seria obrigado a entrar na guerra para o apoio dos chineses ou americanos? O ideal seria a neutralidade, né, Matheus? Porque conseguiríamos exportar para os dois, né? Exatamente, isso aí. Eu acho que maior laço com a China e o Brasil apoia... É, depende. A gente não tem como saber agora, né, galera? Infelizmente, né? Não tem muito a ver com a matéria, mas é um tema interessante que vocês estão abordando no chat, tá, Pedro? Não tem muito a ver com a matéria... Estou gostando da participação de vocês. Não tem muito a ver com a matéria, mas eu bem-vindo ficaria neutro. Algo parecido com a Segunda Guerra. Pode ser. Eu acho que a posição do Brasil seria mais de neutralidade. Espero que sim, né? Evitar conflitos futuros com ambas as nações. Muito bem, Arthur Dias, é isso aí. Seria uma catástrofe, realmente, Caio. Pessoal, todo mundo conseguiu entender essa página 34? O desafio do desenvolvimento é o quê? América e África exportam praticamente commodity, que é matéria-prima, agrícola e mineral. São produtos agropecuários e minerais para exportação, certo? Então, é muito interessante que vocês entendam essa página 34 como o quê? Um grande desafio do desenvolvimento. Se os países americanos e africanos continuarem somente exportando commodity, como essas economias vão crescer? O que seria interessante? Que países americanos e africanos também investissem na produção industrial de tecnologia e exportar tecnologia. Você continuar exportando matéria-prima, barata, agropecuária e mineral, obviamente, isso vai ser quase que um ciclo vicioso. Inclusive, nessa página 34 é falado em maldição dos recursos, tá, pessoal? Vocês entenderam o que significa essa expressão maldição dos recursos na página 34? Isso pode acontecer, tá, Maria Luísa? Isso que você citou no chat, tá? Mas vamos dar uma paradinha em relação a possível guerra Estados Unidos e China. Vamos voltar aqui na página 34. Tem uma expressão muito importante e eu queria saber se vocês entenderam essa expressão. Entre aspas, maldição dos recursos. Muitos economistas falam que América e África sofrem com a maldição dos recursos. Júlio, pode falar. Abre o microfone e fale, por favor. Porque eu entendi. Tá me ouvindo? Tô, pode falar, Júlio. Eu coloquei assim que eu escrevi aqui em cima que da mesma forma que os países que têm a maldição dos recursos vivem a abundância de recursos financeiros. Caiu o microfone, Júlio. Fala de novo. Repete, Júlio. Ao mesmo tempo que os países podem começar. De novo. Tá. Da mesma forma que vivem a abundância de recursos financeiros nos períodos de alta, sofrem com a escassez de moedas internacionais nos períodos de baixa. Exatamente. E essa escassez de moedas internacionais no período de baixa significa o quê? Dependência econômica. É isso aí, Júlio. Essa maldição de recursos seria o quê? Eu vou também explicar em outras palavras para você e para os outros alunos do oitavo ano. O que seria essa maldição de recursos? Os países americanos e africanos têm muita abundância em recurso natural. São ricos em recurso natural. Mas isso não se transforma em riqueza o quê? De grana para esses países. Sabe por quê? Porque a maior parte desses recursos naturais são commodities de baixo valor agregado. São matéria-prima o quê? Caro ou barata para exportação? barata. Bem, Matheus, vocês entenderam? Muitos economistas falam que os países americanos e africanos sofrem uma verdadeira maldição de recursos. O que significa isso? Tem muito recurso natural, tem muita commodity agropecuária e mineral, mas são vendidas por preços baixos, porque não são, não passam por um processo de industrialização que agregam valor. Tá, pessoal? Então, acaba sendo matéria-prima barata. Tem muita matéria-prima, tem muita abundância de recursos, mas são recursos que não têm um valor de venda tão alto. Então, você vende, mas não lucra tanto com isso. Beleza? É basicamente isso aqui na página 34 que eu queria chamar a atenção de vocês. Ok? Na página 35, vocês têm novamente um texto, né? especialista, exige soluções africanas para problemas africanos, mas no finalzinho da página 35 deveriam ser mais valorizados para serem recursos naturales. Exatamente, Caio. Deveriam ser mais valorizados. Não são, por quê? Porque quem produz tecnologia com esses recursos compra barato e vende tecnologia cara. A gente vende matéria-prima barata e compra tecnologia cara. Como que você vai desenvolver uma economia desse jeito? Não é? Não é verdade? No finalzinho da página 35, pessoal, a apostila está citando, na América Latina, Brasil, Argentina, México e Chile são países aí que têm uma menor dependência da exportação de commodities como fonte exclusiva. Não é que o Brasil só depende da exportação de commodities. Ele depende, mas ele ainda depende menos do que alguns países da América Latina. Porque alguns países da América Latina e da África dependem somente de exportar commodities. Gente, o Brasil exporta commodities, que é matéria-prima agrícola, mineral, beleza, mas o Brasil também exporta industrializado, o Brasil também exporta algumas tecnologias, também exportam alguns alimentos industrializados. Então, a gente depende de exportar commodities baratas, mas não depende só disso. A nossa economia ainda é um pouco melhor do que alguns países da América e da África. Então, esse parágrafo tem que tomar cuidado com ele também. Ah, o Brasil só depende de exportar commodities. Não. O Brasil, metade da exportação brasileira é commodity. É matéria-prima agropecuária e mineral. A outra metade é de produto industrializado. A gente também exporta industrializado para países da América, para a África, para os nossos parceiros do Mercosul. Tá bom? E na página 36, para a gente terminar, pessoal, além dessa dependência da exportação de commodities que deixa as economias da América e África vulneráveis à oscilação do preço do mercado internacional, a gente precisa discutir que esses preços das commodities cotadas no mercado internacional vêm cada vez mais caindo. Esse é o problema. Metade do que a gente exporta é commodity. 50% das nossas exportações são commodities. e a gente está enfrentando um problema que vem desde aí de 2014, que é o quê? A queda do petróleo e de outras commodities que o Brasil exporta e que outros países exportam. O problema é que o preço das commodities tem caído muito nos últimos anos. Então, vejam que situação. Metade do que a gente exporta é commodity. E o preço dessas commodities é cotado no mercado internacional. E o preço está caindo. Então, a gente está vendendo cada vez mais barato. Qual a saída disso para o Brasil? Depender menos de exportar commodities e exportar mais produto industrializado. O interessante seria o Brasil cada vez mais investir o quê? Em tecnologia para começar a exportar produto industrializado que tenha tecnologia. Mas a gente observa que hoje o governo brasileiro cada vez mais corta investimento em ciência e tecnologia. se aumentar o preço, Matheus, vão comprar de outro. Se a gente aumentar o preço, vão comprar de outro. É lei da oferta e da procura. É a competitividade de mercado. Complicado, né? Nessa página 36 fala, por exemplo, a queda do petróleo. O petróleo é uma commodity. O petróleo bruto in natura sem ser transformado em combustível é uma commodity. E a queda do preço do petróleo entre 2014 e 2018 agravou a crise econômica em alguns países, como, por exemplo, na Venezuela. A Venezuela, Equador, Líbia, Argélia, Nigéria e Angola. Venezuela e Equador na América. Líbia, Argélia, Nigéria e Angola na África foram países que sofreram muito com a queda do preço do barril do petróleo, que é o óleo bruto, que é uma commodity. Petróleo bruto é commodity. E, por exemplo, a crise venezuelana. Ah, Chávez era um ditador disfarçado, Maduro assumiu. Também, lembra que nós discutimos isso em sala de aula? Nós discutimos isso em sala de aula. Graças a Deus nós estamos em sala lá no início do ano quando eu trabalhei com vocês. A questão da crise venezuelana. Certo? Então, a crise venezuelana é resultado da política ruim do Hugo Chávez, do Nicolás Maduro, verdadeiro ditador, centralizador. Mas um dos fatores que agravou a crise econômica na Venezuela foi o quê? A queda no barril de petróleo, que é uma commodity, o petróleo bruto. Caiu muito o preço, pessoal. Caiu muito o preço devido a algumas crises internacionais. Caiu o consumo, caiu o preço. Aí a Venezuela perdeu muito com isso. Então, é muito importante que vocês também façam a leitura e entendam isso na página 36 da apostila. Beleza? pessoal, alguma dúvida? Eu mostrei até um filme, exatamente, foi um documentário que eu passei para vocês sobre a imigração de venezuelanos para o Brasil resultado da crise econômica. Eu passei um trecho de um documentário. É isso aí. Beleza, galera? Então, observem esse gráfico aqui na página 36. Temos um gráfico da página 36 da oscilação de preços do barril do petróleo de janeiro de 2004 a janeiro de 2018. Percebam como o preço oscilou, pessoal. Percebam como o preço do barril de petróleo oscilou nesses gráficos. Parece até uma cordilheira, parece até a cordilheira do Himalai, a cordilheira dos Andes, esse gráfico. Vocês estão percebendo? Por quê? Oscilou bastante. Janeiro de 2018, o preço do barril do petróleo chegou a 80 dólares. lá em janeiro de 2008 e 2009, o preço do barril era 140. Em 2008, janeiro de 2008, percebam no gráfico. Olha em janeiro de 2018, 80, 140 para 80. Quase caiu pela metade. Quem depende de exportar petróleo bruto está vendendo o petróleo bruto barato. Está em situação ruim. Venezuela, Equador na América, Líbia, Argélia, Nigéria na África, tudo que depende de exportar petróleo bruto. Depende muito. A gente, a Venezuela, eu cheguei a comentar isso na sala para vocês, na sala de aula. A Venezuela depende exclusivamente da exportação de petróleo. Se o petróleo está com o preço cotado lá embaixo, a Venezuela vai vender petróleo bruto barato. Vai se dar mal. É bom para quem compra, exatamente. É bom para quem compra. Mas quem compra também está passando por algumas dificuldades financeiras porque vende outros produtos que também podem estar desvalorizados. Então, é meio que um ciclo vicioso. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Vocês precisariam de uma leitura muito atenta, tá, pessoal? E é muito importante que vocês assistissem aquela videoaula da professora, lá do professor da Positivo, tá, pessoal? Para entender isso aqui e prestar muita atenção na minha live, tirar dúvida comigo, como eu vi que em alguns momentos vocês fizeram e foi muito legal. Beleza? Amanhã, deem uma olhada no Positivo 1 porque eu tenho alguns exercícios que eu quero que vocês façam. Não é somente esse da página 37. Amanhã eu vou postar no Positivo 1 quais são os exercícios que eu quero que vocês façam da apostila e vou postar também, tá, além dos exercícios da apostila, um estudo dirigido que eu vou colocar um prazo para vocês de algumas questões que eu vou formular aqui com base no texto do capítulo 5. Assim como vocês fizeram do capítulo 4, nós teremos também um estudo dirigido do capítulo 5 que, se possível, se necessário, será uma atividade avaliativa. Se a gente precisar de nota, contará com uma atividade avaliativa. Beleza? Então, amanhã, vocês acompanhem o Positivo 1 lá nas mensagens mesmo, no corpo da mensagem, quais exercícios vocês precisam fazer e depois no campo atividades da apostila, exercícios da apostila na mensagem do Positivo 1 e lá em atividades vocês terão um estudo dirigido para fazer e depois me mandar de volta. Os exercícios da apostila não precisam me mandar de volta, não. Não vou abrir tópico, não. Mas vou abrir o tópico do estudo dirigido que vocês precisam fazer como vocês fizeram no outro, digitado e mandado de volta. Beleza? Tranquilo? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Acompanhe o Positivo 1 a apostagem de amanhã. Exercícios da apostila está em estudo dirigido também. Beijo no coração, galera. Tchau, tchau. Valeu.